Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Fábio. Obrigado pelo convite. Coordenador do grupo GP Vosia. Eu fiquei muito feliz desse convite porque vou falar da minha área de interesse já tem quase 10 anos. Eu fiz mestrado em canto gregoriano e estou fazendo doutorado aqui na Unesp para pesquisar o gregoriano no Brasil, mais especificamente na minha região, que é o Pará. Na verdade é o canto chão, tem uma diferençazinha que eu não vou entrar no mérito aqui nessa palestra, mas se vocês quiserem saber depois a gente pode conversar. Então, eu preparei uma palestra baseada num artigo de um livro recente, vou mostrar depois para vocês, que é organizado e tem vários capítulos de vários autores sobre o que tem de recente em pesquisa de canto gregoriano. Para quem não sabe, o canto gregoriano nasce por volta do século VIII, com a Renascença Carolíngia, promovida por Carlos Magno, e é um repertório composto do repertório romano antigo misturado ao repertório galicano. São dois repertórios pré-gregorianos que compunham os repertórios gerais do canto cristão desde o nascimento do cristianismo até esse período. Tem outros repertórios, não vou entrar em detalhes agora, mas esse livro, essa publicação, é muito recente, é de 2015, 2016, e envolve pessoas que estão atuando no momento com o canto gregoriano, seja com pesquisa, seja com prática artística ou pastoral. Então, vamos começar aqui. A voz no canto gregoriano. O intuito dessa palestra é inserir no debate sobre as mais diversas correntes de interpretação e técnica vocal o meu objeto de estudo, o canto gregoriano. Oportunidade e espaço melhores serem impossíveis, um grupo dedicado exclusivamente às pesquisas sobre voz dentro da prática musical. É a oportunidade de enriquecermos o olhar uns dos outros, o meu a respeito do canto enquanto técnica, seus autores, correntes, problemas de pesquisa, pedagogia, performance, entre outras possibilidades, e o de vocês a respeito deste repertório, ainda pouco conhecido na academia brasileira, apesar das profundas pesquisas que se iniciaram ainda na segunda metade do século XIX, no Mosteiro de Soler. Hoje são centenas de publicações em diversos idiomas pesquisadores das mais diversas nacionalidades em um trabalho musicológico profundamente debruçado em manuscritos antiquíssimos espalhados pela Europa, grupos de performances historicamente orientadas, dirigidos por tais musicólogos, revistas especializadas, podcasts, programas de televisão, de rádio, sites de internet, redes sociais, etc. O canto gregoriano surfou em uma onda pseudo-científica pop nos anos 80, que o transformou em repertório New Age. Os grupos de canto gregoriano cantaram rock. Pessoas ouviram o gregoriano para meditar a moda oriental. Esse fenômeno pode ter parecido ser negativo por ter provocado uma deturpação da essência mais profunda deste repertório, a de ser a exegese retórico-melódica dos textos bíblicos, principalmente dos textos salmos. Mas, por outro lado, colaborou para popularizá-lo e torná-lo um repertório de consumo que desperta interesse onde quer que seja mencionado. No momento presente, o repertório gregoriano ganha um novo fôlego dentro da instituição que o produziu, a Igreja Católica. No Brasil, o interesse por seu uso litúrgico vem retornando com toda força e aquela prática que perdurou desde o Conselho Vaticano II de abertura à sonoridade cultural local, que, como conceito abstrato, pode ser bastante benéfica, provocou consequências bastante desastrosas que culminaram na força que o repertório tradicional retoma hoje em dia. Talvez a pior consequência da má compreensão conciliar tenha sido uma abertura cultural musical local como significado direto de não necessidade de investimentos, ou seja, de destinação de recursos, à formação profissional musical de seu clero, de seus músicos, de seus coros, regentes, etc. A qualidade da música na liturgia foi consignada diretamente ao leigo, principalmente ao leigo que não enxerga naquela atividade um fim profissional, visto que a Igreja não vem mais sustentando seus músicos. O resultado foi pavoroso. Violões desafinados, vozes despreparadas, a combinação de uma falsa boa vontade de adolescentes com materiais que estimulavam o uso de uma linguagem musical nacionalista ao estilo Bem Mário de Andrade, proposta da CNBB, quando os jovens eram herdeiros de Beatles, Woodstock, Michael Jackson e Madonna. Durante cerca de 40 anos, o regionalismo e a linguagem pop jovem disputaram o espaço na liturgia católica brasileira. O ápice do repertório liturgicamente pensado era entoar Panes Angélicos, de César Franck, ou Ave Maria de Bargonó. Não teremos tempo aqui para comentar a dominação da linguagem operística na liturgia católica do século XIX, que foi o que provocou a restauração gregoriana encabeçada por Soler. Mencionei todo esse contexto para explicar que os jovens que querem cantar gregoriano hoje não possuem formação musical nenhuma, principalmente vocal. E, como veremos a seguir, tal repertório demanda um preparo bastante específico, um estudo direcionado para que possa soar da melhor forma possível. Enxergo a universidade, a academia, como a principal agente no preparo deste jovem em vista de um provável mercado que estava em contração e que possuía um grande potencial de expansão no momento presente. É necessário pensar na formação da voz não só para a ópera, não só para a música popular. A música antiga, a saber o repertório monódico e o repertório polifônico renascentista, seu filho direto, estão se tornando possibilidades reais de atividades musicais religiosas, sejam remuneradas ou não. Farei nestes próximos minutos, e prometo não me alongar para que tenhamos um bom tempo de debate, a exposição do capítulo 7 do livro à la Escola del Canto Gregoriano. Talvez. Está aí, porque tinha travado. Então, vou repetir aqui. Farei a exposição do capítulo 7 do livro à la Escola del Canto Gregoriano, no Estudo em Forma de Manual e é organizado por meu orientador de mestrado, Maestro Fulvio Ramp. Este capítulo foi escrito por Roberto Spremuli e é intitulado O Canto Gregoriano e a Sua Voz. O Canto Gregoriano e a Sua Voz. O autor do capítulo é solista do grupo de canto gregoriano, dirigido pelo organizador do livro, grupo intitulado Cantore Gregoriani, com o qual gravou dezenas de CDs e fez diversas turnês. Mais um. Certo, então, uma pausa aqui para dizer o da ponta direita foi o meu professor, orientador, e o da ponta esquerda é o Roberto Spremuli, que é solista do cantor Gregoriani, o que escreveu esse artigo. Aí, Fábio, pode botar para tocar a música? Aqui tem, por favor. A gente vai ouvir ele cantando agora um pouquinho, antes de eu continuar. Só alterna a janela. Que já está aberto o arquivo de áudio. Já está aberto o arquivo. É esse aí, esse botão embaixo. Isso. É esse aí, Amém. E o solo. Amém. 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 Então, esse é o Roberto Espremuli, solista. Esse canto a gente vai ver ainda, que está nos próximos slides, e depois eu comento melhor. Então, continuando aqui, próximo slide. Gostaria de ter tido acesso a outras leituras sobre o tema para confrontá-las dialeticamente, mas, infelizmente, a maior parte da bibliografia sobre canto gregoriano está em francês, língua que ainda não domino. De todo modo, deixo a sugestão para não esquecer do trabalho do musicólogo e intérprete Marcel Perret, por tratar-se de uma visão de interpretação deste repertório muito diferente do padrão consolidado, visão que foi apresentada em seu livro Le Voir du Planchet. Eu ainda estou decifrando frase por frase, porque não domina o francês. Mas quem domina a língua, eu recomendo, porque é um livro curto, mas com... mas riquíssimo. O autor do capítulo inicia seu texto com uma citação em latim da patrologia latina, mais precisamente da regra dos monges dos abades São Paulo e Santo Estevão. Aos monges dos abades São Paulo e Santo Estevão. O texto trata de importância do superiore, no caso superior, o que entendemos hoje por regente que conduzirá a velocidade, o ritmo preciso da palavra, o volume da voz de cada corista, se certa passagem será cantada solo ou em uníssono, além de concluir tratando das responsabilidades do superiore, e que este acertará as contas com il signore, pois dissera cantai hinos com arte. Spremulli organiza seu texto de 40 páginas, em duas grandes partes, notas históricas e a vocalidade, praxis executiva e experiência semiológica. A primeira parte é composta, sobretudo, de citações de tratados antigos que mencionam o uso da voz, provavelmente extraídas do livro mencionado pelo autor como recente. Foi publicado em 2013, esse livro que vocês veem, e excelente referência no assunto. Que quer dizer isso tudo, uma voz dentro do coro, o canto e o canto coral nos tratados medievais, técnica vocal e anatomia vocal, modificações fisiológicas e os efeitos positivos para a saúde. Foi escrito por Elisabetta de Mirković e Paulo Pilon. Os textos e autores antigos citados neste livro e neste capítulo são os seguintes. Tratactos de Música, de Jerônimo de Morávia, de 1289. De Modo Bene Cantandi, de Conrad von Saben, que foi escrito na segunda metade do século XV. Brevis Coletio Artis Musite do Monge Bonaventura da Brecha, escrito em 1489. Cabe mencionar ainda que as etimologias de Isidoro de Sevilha também são mencionadas por fazerem parte das citações de Jerônimo de Morávia. Achei por bem de escrever inteiramente essas citações, para que tenhamos acesso aos excertos destes textos antigos agora em língua portuguesa, pois são um testemunho riquíssimo e bastante desconcertante da profunda sabedoria medieval acerca do assunto vós, aparentemente atualíssimos aos desavisados que ignoram a data de autoria dos textos. Então, primeira citação do Jerônimo de Morávia, extraída do Tratactos de Música. Para que o canto seja executado diligentemente por todos que se entrem em acordo antecipadamente acerca do ritmo da execução, segundo o uso antigo ou segundo o uso moderno, no caso aqui, segundo a monodia ou segundo os modos rítmicos para a prática polifônica das novas. Por mais que no coro existam cantores de igual talento, todavia, designar um único diretor e afinador ao qual todos se ligarão com a máxima diligência e não se fará nada de diferente daquilo que ele fará, seja nas notas como nas pausas. Dessa forma, soará tudo perfeito. Não se misturem vozes diferentes, não falando em termos científicos, mas, vogamente, existem aquelas vozes de peito, aquelas vozes de garganta e ainda existem aquelas que provêm da cabeça. As vozes de peito possuem vigor no grave, aquelas de garganta nos agudos e as de cabeça nos sobreagudos. Com frequência, as vozes graves e baixas são mesmo de peito. As vozes sutis e altíssimas são de cabeça, aquelas medianas são de garganta. Que nenhum tipo se misture aos outros, mas que se reúnam entre elas. Quer dizer, já está explicando que você tem que dividir em naipes os grupos. Já que todas as vozes conseguem obter um vigor no registro de peito, é necessária uma quarta condição, que o canto nunca seja iniciado muito agudo, porque seria parecido a um uivo, enquanto se iniciada muito agudo, seria parecido a um grito. Portanto, inicie na extensão média consonante ao canto, de modo que o canto não seja influenciado pela voz, mas, pelo contrário, seja a voz direcionada pelo canto. Senão, não são gerados bons sons. E se depois alguém quiser conhecer novos sons agradáveis, se adeque a esta regra. Não despreze nenhum tipo de canto, nem mesmo o mais rústico, mas escute cantos de todo tipo. De fato, se às vezes, inclusive, de um moedor saem belos e agradáveis sons, não obstante esta seja uma forma inanimada, é impossível que um homem ser racional, de repente, por caso fortuito, às vezes não imitam alguns belos sons. De vez em quando, se escutará um som que nos seduz, e com diligência devemos recordá-lo para poder assimilá-lo. Agora, as citações do Isidoro de Sevilha, feitas pelo Jerônimo de Morávia, nesse livro. Ele retira da etimologia. São classificações vocais. Ele vai dizer vários tipos de vozes que existem. Então, a primeira. As vozes suaves podem ser sutis ou espessas, mas com certeza são as claras e agudas que ressoam por mais tempo, preenchendo o espaço com o som sustentado, como os trompetes. Esse texto é do século V ou VI, tá, gente? É mais antigo que o anterior. As vozes sutis, quando não possuem ar, são como as vozes de crianças ou de doentes, ou seja, com o som de cordas frágeis. De fato, são emitidas por cordas frágeis, e por isso emitem sons sutis e fracos. As vozes são gordas quando emitem muito ar, como nos homens. A voz aguda é tênue e alta, como se percebe nos instrumentos de corda. A voz dura é aquele que emite um som com violência, como um trovão ou um som do ferro ao receber golpes de machado de um forjador. A voz áspera é rouca e se desperdiça em assentos fragmentados e descontínuos. A voz cega é aquela que, uma vez emitida, imediatamente se cala e sufoca. Não dura por longo tempo, como acontece quando você fala dentro da água. A voz vinolenta é cansada. Vinolenta vem de vinho. É cansada, mole, não se sustenta. Fala-se em vinolência da palavra vinho, voz que se dobra como uma onda suave. Voz de bêbado, né, gente, que ele está explicando aqui. Ele está sendo educado, mas ele está em voz de um embriagado. A voz perfeita é alta, doce e clara, alta para alcançar os agudos e sublimes, suave para suavizar as almas dos ouvintes, clara para preencher os ouvidos. Se falta alguma destas qualidades, não será perfeita. Agora eu vou falar da citação feita do Conrad von Sarben, que já viveu entre 1410 e 1481, já a fim da Idade Média quase. A primeira vulgaridade no canto é acrescentar um H às vogais em palavras que realmente não a contenham. Erro que não se pode negar que seja muito comum a maior parte dos clérigos. Isso parece ser claríssimo ao cantar do Kiri Eleison, onde muitos cantam Como carneiros no pasto. Isso acontece também em vários outros cantos, onde muitíssimos cantam Não obstante as palavras cantadas, não tenham nenhum H. E isto, sem dúvidas, não é cantar Mas ousaremos dizer que é um pouco rústico. Sabe-se que o H é uma aspiração e sua aspereza contrasta com a doçura que o canto tem que ter, como se encontra escrito nas palavras do profeta Miqués. O canto deverá ser modulado suavemente. Ao invés disso, o canto é deturpado com aspirações de H que deveriam ser evitadas. Outra rudez é cantar com o nariz, prática que devemos tomar cuidado, já que produz uma voz a afonar. De fato, entre os órgãos naturais para a formação da voz, jamais se enumera as narinas. Ninguém que tenha um pouco de juízo poderá duvidar que a voz emitida pelo nariz não ressoa absolutamente melhor. Pelo contrário, é decididamente áspera. Um outro erro é emitir as vogais de modo não claro. E isso produz um canto não compreensível, ouvinte. Pois a articulação confusa e pouco perceptível das vogais não ajudam na compreensão do texto. A este respeito, devem ser culpados aqueles clérigos, eu acho que ele não gostava muito dos clérigos, né? Que cantam como se estivessem mastigando seu almoço e não fazem diferença entre o A e o I, ou entre o O e o U. De maneira que ouvimos Dominus, Fabiscom, Aremos. Em vez de Dominus, Vobiscom, Oremos. Eu, na verdade, sempre digo aos meus companheiros, chega de Arar. Em verdade, de Frankfurt, a Koblenz, chegando a Tréveres, tenho notado este erro em tantos cantores que deturpam o canto, articulando maus vogais, gerando um grande incômodo. Que os mestres corrijam a tempo os alunos desta rudez, para que não perseverem no erro até a velhice. Outro erro é não manter o som vogal durante o melisma, mas mudá-lo. E isto só é verdadeiramente mal. Então, eu vou usar, cantar um I, eu vou fazendo Iiii, eu vou mudando o local da ressonância. É isso que ele se refere. Todavia, este é um erro comum em muitos cantores de igreja que deveriam ser ridicularizados, mas nos dias de hoje é infelizmente testemunhado em muitíssimos exemplos. Uma outra vulgaridade é emitir e distorcer a voz com força e violência. Isto também é muito rude, ao contrário da suavidade da qual falava antes o profeta Miqueas. Na realidade, eu conheci muitas pessoas, musicalmente muito instruídas, que todavia produziam um canto inada louvável devido a este erro, mesmo que para eles pareciam cantar bem, exatamente porque a eles jamais tinha sido ensinado o quanto este erro era vergonhoso e deveria ser evitado. Outro erro é cantar com a voz plena e com força somente os agudos e a tessitura alta. Este é o mais grave dos erros, acima elencados, e agora explicarei súbito o porquê. De fato, quando isto é feito por cantores dotados de vozes potentes como trompetes, perturba muito e confunde o canto do couro inteiro, como se entre as vozes se ouvisse mugido de mugidos bovinos. Todavia, isto eu escutei até em coros renomados, no qual os cantores potentes como trompete cantavam com toda a força que tinha nas notas agudas, como se tivesse que fazer as janelas quebrarem ou a menos racharem, ao ponto que eu, impressionado por aquela vulgaridade, fui inspirado a escrever estes versos. Ut boves in pratis, sic vos in coro, boates. Como boas na pradaria, vós mugistes na cantoria. Com tais versos, costumo zombar nas minhas aulas todos aqueles que forçam os agudos de modo que aprendam a reconhecer sua rudez e, depois de ter compreendido, possam melhorá-la. Para compreender melhor este erro, devemos saber que, para cantar bem com consciência, deve-se usar a voz segundo três diretivas. Com força e apoio nas notas graves, com moderação nas notas médias e com delicadeza nos agudos, suavizando pouco a pouco a medida que se sobe. Quem fizer diferente, cantará sem discernimento qualquer coisa que precise. Porém, existem numerosos cantores eclesiásticos que adotam a ignorância quase como regra do canto. Pense, porém, como é sensato a observar as três regras que há pouco esquematizei. Um órgão, seja este grande ou pequeno, possui três tipos de tubos, grandes, médios e pequenos. Os grandes ressoam nas notas graves, os médios ressoam nas notas médias e os pequenos naquelas notas agudas. E todos sabem que, daqueles três tipos de tubos, são emitidos três tipos de sons. Isto é, um grosso, um médio e um fino. Já que, de outra parte, o homem possui somente um único tubo por onde passa a voz, a qual deve suprir os diversos tubos do órgão, quão insensato será fazer um uso uniforme da própria emissão, como se não existisse nenhuma correspondência entre a voz humana e o triplo conjunto de tubos do órgão. Peguemos ainda como exemplo a corda do monocórdio, que, sendo um só, uma só, seja no grave ou no agudo, todavia emite um som tríplice, grosso nos graves, medianamente sonoro nos médios e, porém, mais finos nos agudos. Por que, então, o homem não modula a sua voz de maneira tríplice imitando a corda deste instrumento? Ainda, qualquer um que queira cantar de modo irrepreensível, cuidado no futuro de forçar os agudos, pois, em primeiro lugar, isso estraga o canto, em segundo lugar, isso força e cansa inutilmente o cantor, e, em terceiro lugar, por algum motivo, sumiu aqui. E, em terceiro lugar, o faz ficar rouco e incapaz de continuar a cantar. A garganta do homem é delicada e danifica facilmente se forçada, como se faz quando se canta forte nos agudos. Uma vez provocado o dano, provoca rouquidão, como bem sabe quem quer que tenha experimentado. Ao contrário, quando se emitem os agudos com voz delicada, a voz se conforma aos tubos finos do órgão e à parte superior da corda do monocórdio. Como consequência, se cantará sem fadiga e, sem dúvida, se poderá chegar muito mais ao agudo do que se alcançaria em voz de pena, de modo que o coro se sentirá realmente confortável mesmo em cantos muito agudos, sem risco de dano vocal. O outro erro é cantar de modo sonolento e sem participação, como uma idosa prestes a falecer. Isto priva o canto de sua alegria, o faz ser escutado menos e o torna mais parecido a um lamento que é um canto. Contra aqueles que cantam deste modo, diz São Bernardo, no Semão Supracântica, no qual fala do canto eclesiástico. Assim, com reverência e espontaneidade, sirva ao Senhor, nem adormentados, nem indolentes ou avaros de voz. Isso, com uma certa vitalidade, com sentimento e com justa alegria brilhante, é necessário cantar, sem exceder no extremo oposto, com excessos, urrando, como se mencionou antes, nem de modo quase inaudível, mas como diz o provérbo, o bendito é aquele que se mantém no meio. A última rudez que devo enumerar é manter-se em posições não recomendáveis enquanto se canta, como, por exemplo, não estar parado, mas movimentar-se continuamente e, ainda pior, segurando entre as mãos, assim como também segurando entre as mãos a cabeça, assim como também torcer a boca ou abri-la muito. Assim também para os outros movimentos inconvenientes, que agora seria muito infadônio alencar, mas que devem ser evitados, pois provocam risos de quem escuta, ao invés de conduzi-los à devoção. A última citação é do Bonaventura da Brecha, que viveu entre 1452 a 1517, do seu texto Brevis Collectio Artis Musica. Esse aqui era religioso, era monge. E músico, escreveu vários textos sobre música. É preciso saber que, para conservar a voz humana, existem, segundo Niccolò Burtzio, três coisas absolutamente necessárias e convenientes que aqui compartilho. A primeira é que, ao início de um canto, ninguém cante muito forte, desperdiçando ar, mas comece o canto depois de frear e abaixar a voz. De fato, isso é testemunhado em Cícero, no livro 3 da retórica. A traqueia pode lesionar-se e se impediria o fluxo de ar dos pulmões, os quais, segundo Alberto Magno, sustenta e dá força à voz como um fole, inspirando e impulsionando o ar. Por isso, devemos iniciar com a virtude da moderação, evidentemente nem muito grave, nem muito agudo. De fato, a emissão e a exclamação aguda ferem a garganta e a voz, além do ouvinte, é claro, como atesta Cícero. Se ao invés de iniciarmos suavemente, lentamente, a garganta se aquecerá, a traqueia se preencherá e a voz emitida assim, de várias maneiras, se transformará em um som equilibrado e constante. Eu vejo isso já como uma espécie de relato da necessidade do aquecimento vocal aqui. Não sei se é exatamente disso que ele está tratando, mas ele fala em aquecimento da voz, de começar a trabalhar nas regiões, para ir estendendo, a extensão. A segunda é que pratiquemos o exercício correto. De fato, o exercício consiste em purificar e conservar a voz. Disse Celso, o objetivo do exercício é o suor. Este deve acontecer antes de comer. Afinal, sem a saúde do corpo, que se obtém sobretudo com exercícios, a voz não será clara nem pura, e sim continuará a ser toda sofrida e debilitada. Por isso, um homem saudável e forte sabe que lhe será conveniente um gênero de vida variado. Às vezes ir ao campo, às vezes estar na cidade mais do que na fazenda. lhe beneficiará navegar, caçar, repousar de quando em quando, mas muito mais frequentemente praticar exercícios. Disto, pode ser compreendido claramente como os exercícios não são um remédio saudável dispensável. De fato, lemos em Valério, no livro 4, The Studio at Industria, que demonstre-nos, por causa da excessiva magreza da sua voz, imatura e desagradável de escutar, com um contínuo exercício, produzirá um som maduro e agradável ao ouvido. E o que dizer das pedras que para afinar a língua eram colocadas na boca? Ou dos momentos solitários nos quais era comum falar para estar pronto e fluente? Por isso, Valério afirma que combatera contra a natureza, vencera e afastara a dificuldade, superando-a com obstinadíssima força de alma. O mesmo afirma Cíceres em seu livro 5, Definibus Bonorum et Malorum, e assim também vós, frágeis de natureza, impor-eis como exemplo disto para reforçar a voz e a personalidade, e podereis sustentar-vos com o grandíssimo ímpeto das vossas forças. O terceiro e último preceito para conservar a voz, é necessário evitar o excesso de comida e bebida. De fato, diz o filósofo Aristóteles na ética, assim como o excesso e a carência de fadiga estragam o homem, do mesmo modo, o excesso e carência de comida e bebida estragam a saúde. A moderação, ao invés da produz, a aumenta e a conserva. Nada de fato é assim prazeroso como uma comida bem preparada e bem digerida. Nada determina melhor uma boa saúde como a prontidão e a potência dos sentidos, como uma refeição moderada. A justa quantidade de nutrientes fornece um conjunto saudável e prazeroso. O excesso, porém, faz adoecer, traz perturbação e provoca enfermidades. Bem, essa foi a primeira parte do artigo, que são citações que eu achei interessante traduzi-las integralmente, porque elas são interessantíssimas e engraçadíssimas também. E a gente ouve, se não disser o período, a gente acha que foi escrito ontem também. Mais pela linguagem rebuscada que a gente acha que é de outro período. Pra ver que os medievais, eles gostavam, eles tinham um senso de humor, eles faziam piada com as coisas. Já na segunda parte, o espremúlio apresenta vários conceitos técnicos do canto aplicados ao repertório gregoriano. Repertório ele que define como oração cantada e que portanto deve fazer emergir a elegância e delicadeza da profundidade da palavra e de realizar plenamente as prescrições rítmicas, melódicas e expressivas implícitas nesta práxis executiva. O autor subdivide esta parte nas seguintes sessões. ataque, que ele chama de atacco em italiano, cortes ou fechamentos, que ele chama de estaco, que são as cadências também, a gente pode chamar de cadências. Legato, que legato a gente está acostumado, vibrato também a gente está acostumado, correta dicção e compreensibilidade do texto, correta dicione e compreensibilidade del texto. Messa de vote, que para quem é do canto já deve ter ouvido falar dessa expressão, e dinâmicas, as dinâmicas, uso da respiração no contexto interpretativo, utilizo della respirazione no contexto interpretativo. Passagens ao agudo e ao grave, passagem al acuto e ao grave. Uso das ressonâncias, utilizo delle risonanze, intervalos e correta intuação, intervalo e correta intonazione, articulação silábicas complexas, chamadas dilicoessências, articulazione silábica e complessa le licuessenza, sonhos rebatidos, a repercussão, sonhos ribatuti, la repercussione. Esses dois últimos são técnicas específicas do canto gregoriano que eu quero explicar mais detidamente para vocês compreenderem. Os outros não, aparentemente, e ele vai demonstrar isso ao longo do texto, são técnicas que são do canto em geral e que são também utilizadas no canto gregoriano. claro que aplicadas a esse estilo, não é? Então, o ataque, ataco. O autor define esta subsessão como a capacidade de emissão vocal com qualidade de som desde o início do canto. Explica que antes mesmo de emitir é necessário mentalizar o som que se deseja, organizando a tensão da corda vocal necessária, a pressão aérea subglótica e o controle das cavidades de ressonância. Menciona que alguns professores de canto sugerem seus alunos e coristas para pensar o som, que para pensar o som faça uma pequena pausa de apneia entre a respiração e o ataque. Inspira, prende a respiração alguns momentos antes de emitir o som. Após, distingue três tipos de ataques. O ataque mórbido, no italiano, que eu traduzi por macio, mas pode ter outras traduções. O ataque sofiato, que é o soprado, e o de golpe de glote, que vocês já conhecem, colpo de glótide. O macio dá-se com uma leve pressão subglótica e uma vibração cordal em sintonia com o início da passagem do ar pela glote, através de uma percepção mental antecipada do som que se deseja. No soprado, o fluxo aéreo inicia com as cordas vocais ainda não completamente fechadas e deve-se ouvir antes do início do som uma espécie de H aspirado. Aquele H que foi criticado já lá pelo autor medieval. O golpe de glote é como um ataque espicato de um instrumento de cordas. Não sei se tem alguém que toca o instrumento de cordas, é o espicato do instrumento de cordas, que é uma modalidade supersinética de emissão vocal, onde a fonação é feita com pressão exagerada sobre a corda vocal já fechada no momento da apneia. Segundo o autor, o ataque adequado ao canto gregoriano é o macio, pois trata-se de um meio termo entre o ataque soprado e o exageradamente, que é exageradamente relaxado ao ponto de ser frouxo ou o exageradamente tenso ao ponto de ser agressivo. Aí ele coloca dois exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse primeiro exemplo do Ave Maria, ele fala para ter cuidado para não ficar um ataque frouxo, porque a tendência se a gente não emitir o som no equilíbrio adequado, vai sair um som de H. Então vai ser Ave Maria não é essa a ideia. Então, inspira, segura a apneia Ave Maria e aí o som do A sai macio, porém sai definido. e aí ele faz essa observação para ter cuidado com o som aspirado, principalmente em cantos que comecem com vogais. O próximo exemplo já é o contrário, é o cuidado com o golpe de glote. É o para não sair para não sair esse golpe. Então, tratando-se de uma consoante que pode gerar um golpe, o meu professor chamava de colpo. Não colpire le note. E acontecia sempre com as vogais, perdão, com as consoantes tipo P, K, com essas consoantes que são mais, então tem que ter cuidado para P, P, E não, P, 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 Cortes ou fechamentos. No caso as cadências, terminações de cadências que ele chamou de estaco. Trata-se do processo demanda cuidado e preparação por ser uma fase extremamente delicada, momento de suspensão da pressão subglótica de modo que os pulmões possam novamente se preencher com o novo ar para a frase sucessiva. Assim como o ataque, esta fase possui diversas possibilidades que passam por um fechamento macio até um brusco caracterizado também por uma constrição com golpe de glote. Para o canto gregoriano, o autor indica o fechamento ou conclusão macia por conta do idioma latino que possui uma quantidade massiva de palavras terminadas com o vogal. Então se a gente pega, por exemplo, tudo bem, tem algumas palavras tipo ciclo que termina com consoante e outras palavras em latim, mas se a gente pegar o alemão, por exemplo, vai aparecer muito mais que termina e aí você tem que fazer uma terminação mais clara nessas consoantes que não vão ser necessariamente e completamente macias, nesse sentido que ele está falando aqui. O autor recomenda que até o momento da suspensão da passagem do ar pela laringe é necessário manter a pressão subglótica para que se conserve até o fim a qualidade timbrística da voz, graças a uma adequada quantidade de ar nos pulmões dispersado com o máximo controle de fechamento. Espremulho conclui esta subsessão destacando que o corte brusco não pertence à prática do canto gregoriano. Vocês têm aquele repertório que vai um crescente e termina assim. Isso não pertence ao canto gregoriano. Nenhuma frase termina nunca em gregoriano assim. São sempre terminações indo para o piano e fechando de maneira... A gente sabe que existe repertório corais que usam desse tipo de estilo. As cadências são sempre realizadas de modo macio com o uso de uma natural sustentação da voz em direção à diminuição sonora e agógica. Não é só sonora, também é agógica, vai ficando mais lenta. E não há aumento com corte, onde é demandado um impacto sonoro com brusca interrupção. E aí tem esse trecho do Osana, filho da Vi, que é do Domingo de Ramos, com o entróito da procissão de Ramos. Que... 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 Esqueci o meu diapasão. Tem um, hein? Um aceito, porque senão eu vou acabar com... Vou chamar o Renato para me ajudar aqui. Canta aí, Renato. Isso. Obrigado, já lembrei. Cui venit in nomine domini Você tem que ter cuidado com o texto, porque você não vai fazer domini porque o acento da palavra latina não tem oxítona. Domini domini e ela vai se expandir. Vai demorar mais tempo e você vai sustentar a mesma qualidade vocal até o final. por isso que você tem que ter cuidado. É esse que ele se refere nessa tensão. É uma tensão que está ainda mas o som não é tenso. A tensão é a tensão só da... da prática, né? Da performance naquele momento. Cui venit in nomine domini Tem uma outra passagem também que também é do mesmo texto. Osana in e chelis Sem prolongar muito o S também não é o caso. Por quê? Porque a duração aqui no gregoriano está relacionada diretamente ao texto. Então você não pode desequilibrar a palavra prolongando o S do e chelis aqui nesse caso. Legato Legato eu acho que é uma coisa que todo mundo já conhece mais ou menos né? Mas no canto gregoriano ele é essencial. Sem legato o canto gregoriano não é canto gregoriano. O legato segundo o autor é uma peculiaridade estilística do canto gregoriano visto que é indispensável um repertório baseado na melhor pronúncia da palavra da exploração da acústica das igrejas e principalmente por ser marcado por numerosos melismas. A própria semiótica do Neuma ou semiologia nos comunica que não se trata de um repertório baseado em um fluxo silábico separado e sim altamente conectado por emular a sonorização natural do discurso falado. Então da retórica inclusive ninguém fala glória e ninguém fala glória in excelsis deo que nem um robô. Então ninguém vai cantar também glória in excelsis deo et intera pacoção ninguém assim né eu estou exagerando tem gente que canta assim mas não deveria por quê? Porque isso vem do texto vem da retórica vem do domínio da oratória da pronúncia melhor do texto glória in excelsis deo Lá vem o cara falar dos clérigos né também nessa hora Ok Do ponto de vista técnico Espremule destaca que a boa emissão de um som legato é bastante difícil e demanda um correto controle da cartilagem larinja de um completo relaxamento dos músculos da faringe e de um envolvimento da articulação mandibular que quando mal direcionado produz sons consonantais inexistentes O legato é obtido mediante treino e exercícios específicos e sua dificuldade varia com o tipo de intervalo Um salto de quinta será certamente mais complexo para a realização de um bom legato do que um intervalo de grau conjunto né Aleluia Estou meio fraco hoje que eu não musei Então você qualidade do som qualidade do timbre qualidade do legato tudo tem a ver com a respiração que eu vou falar lá na frente Então ninguém vai cantar Aleluia 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 Mas o mais legato possível Inclusive pensando sempre em ondas Tem pontos de articulação no melisma que são pontos de não parada mas de retomar a energia para continuar Ok. Vibrato. Vibrato é interessante, essa passagem do vibrato, porque o vibrato é um pouco, a questão do vibrato é um pouco controversa no canto gregoriano. O vibrato nasce da flutuação do tempo, da frequência, da intensidade, timbre e da voz. O autor explica dois tipos de vibrato, de amplitude e o de frequência. Segundo ele, o de amplitude acontece quando a emissão da voz é caracterizada de variações periódicas de intensidade durante a produção do som. Então, é como se fosse um vibrato dinâmico. E não de frequência. O de frequência acontece quando surgem pequenas variações de altura em um ritmo que pode variar de 3 a 8 segundos, pelo menos. Depois menciona dois tipos de indivíduos que emitem vibrato. Aqueles excessivamente treinados em respiração e uso de ressonâncias, onde o vibrato é menos regular e mais curto, inferior a 1 quarto de tom, e onde se percebe uma extrema rigidez na colocação vocal. E aqueles que emitem um vibrato com a oscilação muito ampla, alcançando quase um tom temperado, típico de indivíduos extremamente relaxados nessas estruturas fundadoras e baseados em uma excessiva profundidade laríngeo-respiratórias. Em emissões muito abertas, não impostadas, o vibrato é quase ausente e esta é caracterizada por uma hiperatividade laríngea que força o seu bloqueio vibratório, colocando em uma posição mais alta do que o encanto impostado. Então, a laríngea fica muito alta e aí não relaxa para acontecer o vibrato. Quando, ao contrário, o vibrato é controlado automaticamente pelos centros nervosos superiores, sendo possível controlado de modo que varie menos diante da emoção ou atuação. Então, no caso contrário, quando a larínge está no local e você tem pleno domínio do relaxamento, o que vai provocar, vai fazer o vibrato, já vai ser uma consciência, né, cerebral. E você vai variar menos possível de acordo com a emoção ou com a atuação. Nervosismo, né, que a gente tem quando a gente está cantando. Após toda esta exposição técnica, Espremulhe apresenta a sua opinião sobre o vibrato no canto gregoriano. Destaque, em primeiro lugar, que a resposta deve ser procurada em uma perspectiva histórica, apesar de lamentar-se pela ausência de testemunhos explícitos sobre o assunto. O que força um raciocínio dedutivo. Em seguida, menciona que os neumas de repercussão, distrofes, tristofes, outros grupos distrofes, podem ser interpretados, podem ser interpretados, como os diretos antepassados do trêmulo renascimental e barroco. A execução deste grupo neumático para o autor recorda muito o vibrato natural que nasce do desenvolvimento de uma Messa de Vótia. Não foi ainda excluída esta hipótese, de que estes grupos de neumas possam ser o testemunho de notas que representem os pulsos do vibrato, que permitiam alongar, por motivos expressivos, um único som. O autor menciona ainda que, durante a Idade Moderna, a execução deste grupo neumático foi transformada em uma execução de um único som com uma Messa de Vótia. Já vou explicar isso com um exemplo aqui. Porém, a interpretação menos controversa hoje para estes grupos neumáticos é a técnica da repercussão, repercúcio, que vai ser tratada mais à frente. Ao fim dessa subsessão, o autor afirma que não é o caso de excluir completamente o vibrato da interpretação gregoriana. É uma voz com vibrato natural atendendo para que, sendo o vibrato uma característica subjetiva, é necessário atentar para a uniformidade sonora, para não exagerar no vibrato, mas o vibrato é bem-vindo de modo natural. Sobre essas questões mais técnicas das repercussões, das notas repetidas, tem um exemplo aqui. Eu tenho a que ele chama de Tristofa, que são três notas iguais. Aí tem uma parada, tem mais três notas iguais. Ele fala de duas situações aqui, que durante a Idade Moderna se interpretou que essas notas eram cantadas todas juntas com um único som fazendo Messa de Vótia. Então, Tar-si vai, diminui, cresce e diminui. Mas que, possivelmente, segundo alguns pesquisadores, essa repetição fazia referência a um vibrato, porque vibrava. Então, Red-est-tar-si Eu não sei vibrar, porque eu não sou cantor que nem os cantores, mas é como se fosse uma vibração que acontecia três vezes. Si 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 Estou fazendo que nem um bode já, esse vibrato aqui. Perdão, tá? Não sou cantor. Oi? É, uma cabra, um bode. Ele fala de carneiros aqui também. Bem, exagerei para vocês entenderem qual é a ideia aqui. Essas são duas possibilidades da repercussão, das notas repetidas. Vai ter a terceira, que é a mais adotada lá no final. Eu vou falar. Correta dicção e compreensibilidade do texto. Nesta subsessão, o autor trata da pronúncia do texto nos três estilos composicionais gregorianos. Silábico, semisilábico e melismático. A intenção de uma boa pronúncia para espremulhe é restituir ao ouvinte a elaboração sonorizada do texto sacro. E este deve estar em destaque e ser profundamente compreensível para reverberar no coração do ouvinte. É poética, né? Essa passagem dele. No repertório silábico, o principal é a habilidade declamatória do intérprete, que deverá dar atenção às marcações neumáticas que fazem a exegese do texto. Às vezes, é necessário a inserção de vogais entre consoantes para equilibrar os ataques articulatórios consonantais para que não sejam golpes. Então, próximo exemplo. Então, tem uma passagem de um canto silábico, luminat revelat... E aí ele diz que é necessário um uso, uma habilidade de proclamação, de declamação desse texto. No latim, luminat revelat... revelat... fazendo atenção para a marcação retórica, marcação neumática do epizema, que é esse tracínio que tem nesse neuma, que eu vou dar destaque à primeira sílaba. Luminat revelat... não diretamente, mas... Isso aqui tem toda uma explicação que são marcações retóricas. A palavra mais importante da frase é lumen, que é luz, que é a luz para a revelação gentis. Tem um professor de latim aqui, eu estou com vergonha da minha tradução. As gentes, né? Gente sim, as gentes. Dos povos, isso. Não é gentis, é gente, os povos. Ok. No repertório semisilábico, a pronúncia bem articulada das consoantes continuam sendo central, sendo um ponto central. Agora, explorada por... através do ágio deslizado som por pequenos milismas vocais, através da eleição orientada pelos neumas de metas acentuativas. Então, eu tenho um texto que está mais distribuído, com mais notas, eu vou ter passagens silábicas, eu vou ter passagens que não são exatamente silábicas, tem mais de uma nota em cada sílaba, e que vão ter que fluir, vão ter que escorrer, como se fosse um riacho, assim, e me baseando nos pontos de inflexão, de articulação, que são marcados por esses neumas que estão escritos aí. a te levá-me, a... e virga, a... anima... é, essa marcação com uma licuessência ali, esse símbolozinho que é um certo, e depois tem uma cabecinha, assim, né? Sobre a sílaba ma, de anima. Aqui, tem que fazer atenção para o texto ser bem pronunciado na letra M, porque ele está... tem dois M's, tem o anima e me ama. Inclusive, o autor recomenda que para facilitar você pode inserir vogais que unam, para ficar mais claro. Ele colocou um E lá. Controversa essa opinião, mas eu estou falando a opinião dele, já que eu estou apresentando o texto. Ah, 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 ah... Obrigado, senhor. Ah, 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 ah... para ficar bem clara, porque tem que aparecer o M do anima, porque a terminação e a terminação no latim é a declinação para poder saber qual é o sentido sintático da palavra e tudo. Ok. No repertório melismático, o objetivo predominante é a meditação do texto através de uma dilatação melódico-rítmica construída sobre uma estrutura caracterizada pela presença de articulações internas e organizadas segundo uma lógica compositiva de tipo formular. Trecão, assim, né? Trata-se da dimensão meditativa da Lectio Divina e, neste contexto, o aspecto fonético deixa lugar para as exigências de tipo rítmico-melódicas. Então, ele diz que, nesse caso, o aspecto da pronúncia fica em segundo plano em relação a ritmo e melodia, já que não vão ter muitas mudanças do texto. Você vai explorar, vai se apoiar em vogais e vai fazer os melismas e esses melismas vão se movimentar de acordo com esses pontos de apoio de algumas notas fluindo como se fosse um riacho que, às vezes, tem pedras e aí a água se bloqueia um pouco e depois ela corre mais rápido e aí vai se equilibrando. Imaginem um pouco essa imagem que essa imagem ajuda a entender bastante o canto gregoriano. Então, por exemplo, na sílaba univése. Ficou grave para mim. quer dizer, todo esse período desse E, o único ponto que eu vou mesmo me preocupar com a pronúncia é no final entre o R e o S para soar tanto o R como o S. ou seja, lá no final se vocês perceberem tem uma notinha pequena ali antes do Si a última nota desse melisma tem uma notinha pequena essa notinha pequena é uma liquecência que eu vou tratar depois que está dizendo olha, olha o R não vai esquecer de cantar o R é isso que ela está dizendo às vezes os mundos engoliam, né? tinha que alertar. Messa de vote A Messa de vote segundo o autor é a gestão enriquecida pela dinâmica de um som relativamente longo evitando assim um empobrecimento provocado pela estaticidade de uma execução deste som por conta disso para utilizá-la precisamos de um som relativamente longo para o uso equilibrado de todas as frases ataque, desenvolvimento e decaimento é necessário portanto que o intérprete possua um bom controle dos músculos respiratórios para uma boa gestão do ar durante o ataque macio o desenvolvimento com intensificação sonora que resulta em uma vibração natural da voz de modo que se acumule energia e provoque uma sensação de movimento que conduzirá a nova frase musical no canto gregoriano diz espremule apesar de não termos indicações escritas podemos explorar estas técnicas em grafias neumáticas que demandam uma amplificação rítmica ou seja as notas de articulação ou pontos cardeais segundo a semiologia que tem a função de colher a energia do movimento que as precedem e projetar sobre os neumas que seguem é importante que estas notas exerçam a função de regeneração do som através de uma mesa de vote que represente a espessura dinâmica indispensável às notas sucessivas em canto gregoriano cujas indicações dinâmicas não estão presentes é necessário utilizar-se sempre da experiência da análise frasal e da interpretação do texto é necessário utilizar desta estreita união existente entre texto ritmo e melodia espremulha profunda o texto possui a necessidade de ser transmitido a estrutura melódica com seu movimento cria as condições que proporcionam escolhas dinâmicas e as marcações sobre a partitura vindas dos códigos antigos fornecem frequentemente possibilidades de interpretação em sentido dinâmico como por exemplo a letra F de Fragor com grande intensidade sonora no exemplo do ofertório Deus tu convertes tem uma letra F aqui está dizendo que esse Deus tem que ter uma dinâmica um pouco mais esse é explicitamente um símbolo dinâmico no canto gregoriano essa letra F de Fragor uma rara exceção Deus tu convertes Deus então tem que ter um destaque aqui no Deus uso da respiração no contexto interpretativo está acabando tá gente não vou passar do horário prometo o autor inicia esta subseção uma das mais importantes com uma introdução que explica porque a respiração é mais que um aparato técnico pois influencia diretamente na interpretação musical do canto esclarece que este fenômeno é válido para qualquer repertório coral que deve ser experimentado e modelado sobre a realidade específica de cada coro e que o canto gregoriano não foge a esta regra que facilite a execução e valorize o potencial expressivo deste repertório então respiração é aquela coisa cada grupo na sua realidade com as suas necessidades respiratórias vão aos poucos com o passar dos anos adquirindo essa intimidade de respiração coral que é alternância o canto gregoriano demanda altíssimamente essa respiração por causa dos longos melismas intermináveis que se todo mundo respirar junto vai fragmentar toda a essência do canto segundo espremúlio a respiração é parte integrante do discurso expressivo e que eficácia retórica de um texto cantado passa pela correta e consciente prática respiratória nas suas diversas fases inspiração apneia e expiração o uso equivocado da respiração pode criar problemas de ataque de contextos cadenciais coisas que eu já falei sejam eles fechamento de frase ou de corte de som intuação rítmico ritmo de execução além de cada estes problemas o autor detalhará cada um deles na fase de ataque é recomendável uma respiração silenciosa seguida de uma brevíssima apneia criando assim um ambiente privado de som segundo o autor esta apneia pode ser obtida mediante o gesto do regente para exprimúlio as fases cadenciais são aquelas de maior risco é necessário equilibrar as tendências contrastantes de alargar excessivamente o ritmo para não se chegar à conclusão com pouco ar disponível e inspirar a maior quantidade de ar possível para distribuí-lo bem através de um fluxo constante que mantenha uma pressão constante nas cordas vocais pois a carência de ar no fim das frases provoca dificuldade em manutenção da afinação e timbres e oscilação de vibrato e dinâmica a afinação e ritmo constituem segundo o autor os aspectos mais sofrem como a má gestão da respiração estes devem ser administrados de forma relacionada e aplicados diretamente aos aspectos específicos do repertório monódico é comum uma respiração desequilibrada conduzir as modificações no ritmo e na execução de frases orientadas pelas prescrições semiológicas principalmente passagens solísticas que acabam geridas de modo apressado na falsa tentativa de otimização do ar disponível então você vai cantando mais rápido porque está acabando o ar e você acaba estragando com a interpretação que é pedida ali daquele canto tal fenômeno pode provocar desequilíbrios no fluxo melódico como por exemplo a execução muito acelerada de neumas fluidos tudo bem essa passagem é fluida mas aí a gente faz mais rápido para poder economizar principalmente de tipo descendente em escala descendente isso é comum acontecer no caso da execução salmódica do ofício em coros alternados ou seja é ofício textos simples silábicos cantos alternados ele propõe aqui que a expiração durante a terminação frasal do coro oposto para que se crie um tempo de apneia equilibrado então o outro coro está terminando esse aqui já está respirando quando eles terminarem pequena apneia para fazer o intervalo que precisa desse silêncio para depois reiniciar essa apneia também é indicada após cada semifrase que ele chama de emestíquio antes de uma nova inspiração criando o silêncio interpretativo necessário para a salmódia então geralmente uma salmódia tem duas semifrases esqueci agora todas as possibilidades de salmódia via as tuas domine demonstra-me primeira aí pausa respiração apneia para preparar precisa dessa pausa entre as frases não muito longa mas precisa não lembro o resto ok então essa pausa essa nova inspiração criando o silêncio interpretativo necessário ajuda a regularizar os batimentos cardíacos em um natural decaimento do som que produz um oportuno descarregamento da energia vocal acumulada durante a cantilação que não é conciliável com a prática deste repertório então você ficar mantendo sempre a mesma salmódia essa cantilação isso vai deixando você mais agitado aumenta o batimento cardíaco então essa pausa também é para relaxar de novo para retomar porque esse estado de ânimo não combina com o repertório ainda sobre a respiração no repertório melismático solístico o cantor encontra-se sempre uma encruzilhada manter uma boa e adequada interpretação do ritmo principalmente lento sacrificando o controle de afinação em timbre ou a partir de um pressuposto que prevém a parada do fluxo do movimento rítmico pelos neumas para favorecer um respiro a mais então o que está querendo dizer é o seguinte a partitura está lá isso aqui é muito interessante melisma gigante aqui pascanostro aí tem os pontos de respiração marcados pela partitura tem alguns até entre parênteses entre parênteses porque supostamente não existia aí vai assim você canta a frase inteira comprometendo a possibilidade de afinação e timbre porque você não pode respirar no meio da frase ou você lança a mão de pontos de articulação que você vai interpretar dos neumas antigos você vai saber quais são esses pontos de articulação para poder também respirar e manter o fluxo não são paradas que não estão previstas são coisas previstas até porque eles não cantavam a não ser se fizessem respiração contínua vai que os mundos desenvolveram a respiração contínua aqui também canta e respira ao mesmo tempo então a resposta do autor é a seguinte optar por respiros a mais dado que a interpretação semiológica possui uma possível relativização contextual de cúnio estético ao dar exemplo o autor explica que as divisões de quarto de barra presente na edição vaticana essa aí se levadas ao pé da letra não gera a melhor possibilidade interpretativa elas foram não bem colocadas digamos assim ou contém frases muito longas onde é impossível gerir uma respiração adequada ou frases muito curtas que fragmentam o sentido frasal do texto tá? essa eu não vou cantar porque eu não consigo a de solista mas foi a gravação que vocês ouviram no início então se vocês quiserem a gente ouvir de novo no fim e atenta aos pontos de respiração que o autor usou já tô ficando até sem voz de tanto falar então se eu for cantar agora não termino passagens ao agudo e ao grave Espremulho explica que nos melismas gregorianos que vão em direção ao agudo a nota cume do trecho não nunca ao mesmo tempo a nota de articulação da frase ah não esse exemplo é ainda na volta por favor que esse exemplo é na mesma música acabei de lembrar então ele tá dizendo aqui o seguinte que não necessariamente a nota mais aguda o ponto cume é o ponto de articulação pelo contrário ele sempre é posterior ou anterior pra que você possa apoiar em outra nota e atingir aquela nota que é mais difícil de chegar é assim que acontece no repertório gregoriano as notas agudas devem portanto ser sempre executadas com maciez com qualidade de som que dependerá da vogal e da velocidade da execução a qualidade do som dependerá diretamente da qualidade e quantidade das ressonâncias que não deve escorregar em direção a uma abundância de ressonâncias agudas nas aladas quer dizer tem que ter cuidado pra não jogar muito pra cá pra essa região ainda nas passagens graves espremule recomenda um cuidado com o uso das ressonâncias adequadas para que o som não se achate e recomenda aos barítonos e baixos que não percam as características da própria voz tornando-se opacas devido a tradição de interpretação aguda do repertório com o registro misto depois eu posso dar um exemplo de um outro cantor que é barítono e que usa muito bem o canto muito bem o gregoriano na região dele ele não grava muito agudo ele faz todo solo e não grava agudo ele chama ervé-lami a seguir o autor esclarece melhor o uso das ressonâncias então ele vai falar das ressonâncias espremule defende que a ressonância é um dos fatores que determina a unidade vocal e a consciência de uso desta confere qualidade vocal que atrai o ouvinte e fascina predispõe a audição o envolve o agita e o emociona alerta que também para o repertório gregoriano é necessário ter consciência do uso das ressonâncias pois isto melhoraria sensivelmente a qualidade timbrística dos coros e os ajudaria a superar uma série de dificuldades cansaço envelhecimento devido ao uso do aparato vocal no caso o desgaste do aparato vocal e problemas de afinação explica que os ossos são os melhores ressonadores juntamente com suas cartilagens e os músculos mais exercitados tonificados garganta boca nariz caixa toráxia maçã do rosto maxila cavidade dos seios nasais cartilagem de ar retroboca coluna vertebral auxiliam a ressonância aprender a usar ressonâncias o cantor liberta as cordas vocais da pressão da fadiga e do estresse vocal para o autor no canto gregoriano não seria diferente pois dominar esse assunto faz o coro produzir sons macios e prazerosos capazes de fundir a individualidade de cada timbre vocal as ressonâncias conferem ao som uma plenitude uma cor intensidade e vitalidade até nas passagens em piano baixinhas que permanecem ricas de som apesar do volume baixo o domínio do uso da ressonância segundo espremule pode resolver inclusive problemas de execução em ambientes acústicos inadequados ao canto até os aspectos retóricos podem ser melhor explicitados mediante o uso correto de ressonâncias que é o próximo exemplo esse próximo exemplo é o comunio do período pascal que narra a ressurreição de Lázaro e ele é teatral praticamente porque tem um narrador que está contando e tem uma hora que Jesus fala para o Lázaro vir para fora então tem toda uma história sendo contada aqui e aí ele diz que melhor ressonância mesmo com essa narração que não é exagerada mas é quase contada a baixa voz assim e aí Jesus vai clamar aí o som vai se encorpar e ele diz que não é para cantar forte mas para ampliar as ressonâncias quer dizer a melodia vai para um outro lugar também para auxiliar essa ressonância porque vai ressoar em outros lugares e para soar realmente como um grito e esse grave que não vai se perder no silêncio porque vai ressoar no lugar certo intervalos e correta intuação a primeira sugestão dada pelo autor nessa subseção é a aquisição da capacidade de imaginar se vocês lembrarem logo no primeiro tópico ele falou da capacidade de imaginar para cantar melhor para dar o ataque melhor então imaginar os intervalos escutados internamente antes mesmo que existam fisicamente como pessoas que lidam com literatura poesia e teatro imaginam as frases os textos antes mesmo de pronunciá-los outra sugestão é explorar as ressonâncias de harmônicos agudos que quando colocadas sobre as maçãs do rosto e dos músculos maxilares com a abertura um pouco maior da boca modificam em alguns comas para cima a frequência de som emitida assim como a posição inversa proporciona um abaixamento para o grave quer dizer se vocês não sabem isso inclusive deu origem ao nome bemol a palavra bemol vem de cantar um B que é o Si mole então com a boca mais arredondada porque isso colocava o som em outro lugar e B quadro também com a boca quadrada ok nesse exemplo citado o autor também alerta para a execução adequada das distâncias semitonais em graus conjuntos descendentes inseridas em melismas longos então se eu tenho um semitom uma passagem que é descendente tem que tomar cuidado para ele não sair muito baixo senão vai tudo só desafinar fazer o semitom um pouco mais para cima pensar para cima o semitom ainda sobre o assunto premulho adverte que a depender da vogal entoada a afinação pode tornar-se mais difícil pois o som é deslocado da zona de ressonância adequada isso acho que eu vejo os cantores estudarem bastante para colocar sempre as vogais no local adequado de ressonância para não prejudicar o som ele diz que quando ressona no lugar certo soa também mais afinado e finalmente o autor menciona que alguns ambientes podem prejudicar a afinação inclusive o timbre do coro posto que a reverberação das ondas sonoras retorna alterada para quem escuta então clássico banheiro se você falar no banheiro ou cantar no banheiro vai vir um som diferente do que você está falando e ele diz que tem alguns lugares que quando volta o som volta em outra altura e aí para você adequar você acaba modificando a sua impostação e acaba jogando muito para cima para cá para cabeça para adequar e acaba o som ficando estranho e você acaba endurecendo a flexibilidade da ressonância no canto articulação e silabria faltam dois tópicos tá gente próximo esse aí é do Kire que pode só desafinar só um minuto aqui tem um semitom descendente bielino queria queria obrigado queria esse semitom aqui queria se você fizer errado tem um sol ali que é o mesmo sol daqui já soa em outro lugar esse sol já era foi-se então fazer bem próximo o semitom sonhos rebatidos que é a repercussão o que que é a repercussão então segundo o autor a repercussão é um fenômeno sonoro que tem como objetivo amplificar o neuma monossônico então eu tenho um único som e eu vou fazer ele ecoar mais tempo só que eu não vou fazer ele ecoar mantendo esse som mas eu rebato esse som isto realiza-se na prática através da movimentação de um som unitário em rápidas sucessões de impulso em movimento em intrínseca conexão com o contexto rítmico melódico que se segue uma espécie de meça de vote não é uma meça de vote porque a meça de vote acaba gerando aquele vibrato natural né eu não sei vocês que são cantores que me expliquem depois mas eu eu entendi que era isso em cada uma das notas individuais do grupo neumático provocando rápidos batimentos dinâmicos existe também repercussões lentas onde é possível dar atenção mais detalhada a cada som cada som unitário no caso do neuma é a bivirga bivirga trivirga também é um tipo de neuma que são duas notas essa técnica específica do canto gregoriano prevê uma execução leve e ágil sem golpear a glote para obter o resultado sonoro adequado diferentemente do que afirmara na sessão de vibrato Espremulhe destaca que a compreensão contemporânea mais difundida no meio dos estudiosos é a repercussão executada sem vibrato ou intensificação auditiva que às vezes também tem correntes que dizem que se tem três notas repetidas é porque eu pulei o exemplo vai lá para o fim depois eu volto nesse põe no último lá no último esse eu pulei um outro mas depois eu volto no outro acabei fazendo a repercussão no final então tem algumas correntes que dizem que se eu tenho é o último slide se eu tenho uma nota repetida eu vou ligá-las e vou fazer a mesa de volte aumentar e diminuir tem essa possibilidade tem aquela outra do vibrato eu vou fazer um vibrato nessas três notas e essa que é a mais defendida atualmente é que você vai repercutir você não é o próximo esse sem vibrar e sem fazer porque tem uma corrente que defende que você mantém faz uma mesa de volte na duração dos três tempos ok existe também já falei das repercussões lentas não tem nenhum exemplo aqui mas é a mesma ideia a repercussão lenta a corrente mantém faz uma mesa de volte e a outra faz esse rebatimento outro erro é tentar obter a sonoridade da repercussão e aí eu recomendo que não faça a repercussão quem for fazer assim é melhor fazer a mesa de volte com movimentos da mandíbula é treino mexendo a boca para poder fechar e abrir ou com contrações labiais com a boca movimentando é treino que podem facilitar a emissão deste tipo de sonoridade mas que prejudicam a qualidade vocal aí eu vou voltar aqui dois slides que são os dois exemplos a liquecência a liquecência é um fenômeno que reúne três características inseparáveis rítmica fonética e melódica em cada uma das suas possibilidades existem dois tipos de liquecência aumentativa e diminutiva aumentativa é quando eu vou pronunciar a consoante na mesma nota da vogal e a diminutiva é quando eu pronuncio a consoante ou outro tipo de encontro na nota pequenina que alguns pensam que é uma apogiatura não existe apogiatura no canto gregoriano não é uma nota mais rápida ou mais leve mas é uma liquecência então eu tenho por exemplo aqui uma diminutiva eu tenho ré e eu tenho dó a aumentativa seria o único ré e eu vou ter que fazer no ré também o U desse encontro vocálico então esse encontro vocálico tem que ser feito com cuidado com zelo para soar o U de maneira correta nessa nota que está ali alguns defendem que inclusive deveria soar o U nessa nota eu não e nem o autor não seriamente tem que soar na liquecência a segunda nota dessa articulação complexa que é como é o nome então o objetivo é realizar uma articulação silábica dita complexa redundante ou evidenciada propositadamente o que é uma articulação complexa articulação complexa é um encontro consonantal que é de difícil pronúncia é um encontro vocálico de difícil pronúncia que não se pronuncia corretamente isso que é uma articulação complexa e ela demanda alguns elementos técnicos uso da arcada dentária elevação do véu palatino relaxamento da língua ampliação das narinas trata-se de um som complexo de encontro vocálico consonantal onde o som é propositadamente abafado para melhor demonstrar a articulação silábica ali destacada pelos temas mas da grafia é antiga aí tem um outro lugar só um minuto tem um outro lugar que também tem só que aqui ela é aumentativa ali no semper estão vendo semper tem um desenho que é assim é um certo quadrado e tem uma bolinha no final esse certo quadrado com a bolinha a bolinha do final é ali com a essência só que não tem nota pequena lá escrita então vou fazer essa articulação complexa na mesma nota se tivesse a notinha pequena ia ser perceberam a ligeira diferença? pois é ok assim o autor conclui destacando que explorou tantos elementos da técnica vocal como da semiologia gregoriana de modo a obter a sonoridade mais adequada ao que exige o objetivo deste repertório qual é o objetivo? exegese e leque-se a divina mais adequada do texto bíblico em contexto litúrgico muito obrigado pela paciência e vamos ao debate se tiver tempo ainda dentro do texto bíblico do texto bringethis